Fala piloto, tudo beleza? Você sabia que as motos esportivas de rua que nós conhecemos também disputam um campeonato mundial? O World Superbikes, ou Mundial de Superbikes, como é conhecido? Meu nome é Edson Luiz, eu sou piloto do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade e esse é o meu canal Pilote Bem. Mas antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, eu quero agradecer aos 2 mil inscritos aqui do YouTube e dizer que vocês são muito importantes para mim. Para alguns pode ser pouco, para outros pode ser muito, mas para mim é sensacional. Graças a você esse canal aqui existe e é para você que eu separo um tempo da minha vida para lhe dar o melhor conteúdo possível. Então, se ainda não se inscreveu, clique em inscrever-se aqui embaixo e logo após clique no sininho que tem do lado ali para que o YouTube lhe envie as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Estamos combinados? Show! Então, pode ser que a moto que está aí na sua garagem ou aquela que você tanto sonha em ter é a mesma que está em um dos campeonatos mais disputados que existe. Isso mesmo! As mesmas motos que circulam nas ruas aqui pelo Brasil, assim como ao redor do mundo, tem uma categoria própria que vale título mundial de pilotos e de construtores, como no Moto EP. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente conhece somente o Moto EP, onde estão os pilotos de motovelocidade mais famosos e mais bem pagos do mundo, como Valentino Rossi, como Valentino Rossi, Mark Marques, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Andréa Delvizioso e Companhia Limitada. Mas os mais aficionados por motociclismo, assim como eu, que procuram assistir tudo quanto é corrida, que envolve duas rodas e um motor, já sabem do que estou falando. Eu, por exemplo, se fizerem uma prova com um carrinho de picolé motorizado, lá vou estar eu assistindo com certeza. Nomes como Jonathan Ray, Tom Sykes, Chas Davis, David Giuliano, Michael Vandermark, dentre outros, são bem conhecidos de quem acompanha a categoria. O World Superbikes teve a sua primeira edição em 1988, e desde lá, o campeonato consiste numa série de provas em circuitos permanentes ao redor do mundo. Cada etapa tem duas corridas, e os resultados de cada corrida é combinado para determinar os dois campeões mundiais, um para os pilotos e outro para os construtores. As motos que participam são em versões melhoradas, digamos assim, das motos que estão disponíveis para venda ao público, diferentemente do MotoGP, onde são utilizados apenas protótipos construídos exclusivamente para tal competição. Para uma montadora poder colocar uma moto no campeonato mundial de superbikes, ela precisa produzir pelo menos 500 unidades do modelo, distribuí-la para venda em todos os continentes, além de seguir todo um regulamento que agora também é feito pela empresa Dorna, que é proprietária tanto do mundial de superbikes como do MotoGP. Bem, para ficar mais fácil de entendimento, podemos dizer que o MotoGP é o equivalente à Fórmula 1 do motociclismo, enquanto as corridas de superbikes são semelhantes aos carros de turismo, fazendo uma analogia bem simplificada. Nós, brasileiros, já tivemos um representante, que foi o piloto Alexandre Barros. Após ele sair do MotoGP, teve participações importantes também no mundial de superbikes. Mas esse assunto eu vou trazer um outro dia, para que esse vídeo não fique muito extenso, e porque eu também acredito que esse tema mereça um episódio exclusivo. O campeonato mundial de superbikes também leva as corridas de super esporte, para motos derivadas de estrada, com cilindradas entre 600 e 750, e ainda a taça FIM, Superstock 1000, motos quase 100% iguais às de estrada, e para pilotos com menos de 28 anos de idade. Desde 2008, a construtora que mais levou títulos foi a Ducati, que já tem 15 canexos na sua sala de troféus, seguidas da Honda com 6, Aprilia com 4, Kawasaki com 2, Suzuki e Yamaha com 1 título caro. A BMW entrou no World Superbike com uma equipe oficial em 2009, com a super esportiva S1000RR, e precisou de dois anos para deixar a última posição entre as seis fabricantes que disputavam a categoria na época. Em 2012, a equipe conquistou suas primeiras seis vitórias, no total de 28 baterias, todas com o italiano Marco Melandre pilotando a máquina, que lutou pelo título até o final e terminou em terceiro, logo atrás do seu compatriota Max Biaghi, que corria de aprilha. Mas o Marco Melandre levou a BMW ao vice-campeonato de construtores. Vale lembrar ainda que, mesmo a fábrica não mantendo uma equipe oficial no campeonato, ainda existem pilotos e equipes que optam pela marca para disputar o campeonato. Tanto isso é verdade que o campeão da categoria Superstock 1000 desse ano de 2016 foi o italiano Rafael de Rosa, levando a sua S1000RR ao primeiro título a nível mundial para a BMW. Só que há que se dizer que esse título estava nas mãos do irmão argentino, Leandro Tati Mercado, que só não trouxe o caneco para o solo portenho, porque a sua Ducati resolveu deixá-lo na mão na volta de alinhamento para o grid de largada no autódromo de Phillip Island na Austrália. Dessa forma, mesmo não correndo a última etapa, Tati Mercado ficou com a segunda posição geral no campeonato, só a quatro pontos do campeão. Já a Kawasaki, teve os seus dois títulos mundiais de construtores, conquistados recentemente, em 2015 e 2016, quando formou a dupla de pilotos Tom Sykes, que já havia sido campeão em 2013 com a ZX-10, e Jonathan Ray, que agora é bicampeão com os títulos de 2015 e 2016. A marca japonesa criou uma verdadeira máquina de ganhar corridas, e de 2015 e 2016, das 52 baterias disputadas, ela venceu 32 com um dos seus dois pilotos. Gostou desse vídeo? Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo do motociclismo? Inscreva-se aqui no canal, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que também gostam de moto, e não se esqueça de, ao se inscrever, clicar no sininho que tem ali do lado do botão de inscrição, para que você seja notificado sempre, quando os meus vídeos novos vão ao ar. Acesse também as minhas redes sociais, que vão estar aqui pela tela, e siga também por lá. Beleza, meu amigo? Um grande abraço para você, e acelera!